A MK Music apresenta um lançamento histórico Já nas lojas, Cassiane, 25 anos de muito louvor em DVD As canções, a ministração e a unção de uma das maiores cantoras da música gospel DVD Cassiane, 25 anos de muito louvor ao vivo O DVD que vai marcar a sua vida Grau de puro, fogo, santo e poder